Oi, eu sou a Evelyn. Eu sou o Júlio. Nós vamos mostrar como fizemos a reforma do nosso Makerspace. Em nosso Makerspace adicionamos duas prateleiras, duas luminárias, modificamos o lugar da lousa e reformamos as mesas. Agora nós vamos mostrar um pouco da reforma do salão. Nós vamos colocar essa prateleira aqui na mesma altura que a outra. Por isso que colocamos essa régua. Agora nós marcaremos a parede. Agora nós faremos um X na marcação que fizemos. Agora a gente precisa usar a broca correta. Essa é uma broca de metal. Essa é uma broca de madeira. A broca correta é de vidja. Como você pode ver, ela tem aqui na ponta a vidja da broca para conseguir fazer a furação na parede. E a gente vai usar ela ligada na função martelete. Ligada para frente. Para fazer a furação sem muita sujeira, eu vou usar um saco plástico com uma fita crepe. A gente usou a broca 8 para encaixar a buchão de número 8. A gente vai mudar... A gente vai usar a velha colocar o peito Deixe o like, se inscreva no canal e tchau!